O Cidade Alerta entra agora em um caso que intrigou todo o estado do Paraná e que mesmo de forma involuntária começou aqui na nossa cidade foi em Cascavel. Um jornalista e a família foram feitos reféns na casa desse jornalista na capital paranaense. Tudo foi transmitido ao vivo por uma live. Três homens envolvidos, um deles é Jefferson Tonin. E é aí que entra um problema de segurança pública. Jefferson, como nós mostramos aqui, não deveria estar naquele local não. Ele foi condenado a 21 anos de prisão por matar Kaline Alves Pires de Moraes no bairro 14 de novembro, aqui mesmo em Cascavel. Então o que esse homem estava fazendo em liberdade lá na capital paranaense? Essa é a questão. Essa é a grande pergunta. Por que pessoas com tantos antecedentes criminais estão soltas e se envolvendo justamente em outros crimes? Nós preparamos uma reportagem para tentar entender isso. Olha só. Não é difícil verificar presos com uma vasta ficha criminal que voltam às ruas e cometem outros crimes. O acusado de sequestrar um jornalista em Curitiba é prova disso. Tem várias passagens pela polícia. Inclusive foi condenado aqui em Cascavel em 2019 pelo crime de feminicídio. A pena 21 anos. Mas ele acabou fugindo do sistema prisional e retornou para a marginalidade. Posso abrir? Posso abrir a porta? Posso filmar eu? Vou abrir a porta. Vai abrir a porta. Sou eu que estou abrindo, ele está sentado no sofá, tá bom? E sendo filmado. E ele está sendo filmado. Foram momentos de tensão. Troca de tiros com a polícia. E uma família refém. Um homem que era para estar cumprindo a pena, aterrorizou outras pessoas. Com o sistema prisional superlotado, a população carcerária cresce 9% ao ano no Paraná. Apesar de ter mais de 30 mil pessoas presas, o Estado tem hoje pouco mais de 22 mil vagas. Ou seja, uma superlotação que chega a quase 40%. Muitas vezes o sistema prisional não detém da estrutura adequada para fazer com que ele permaneça preso. Por isso que a gente vê fugas, por isso que a gente vê rebeliões. E isso dificulta o retrabalho da polícia. Porque a polícia tem que prender um sujeito que já foi preso, que já foi condenado, mas que se furtou de cumprir a pena que lhe foi aplicada dentro de uma penitenciária. A situação do sistema de segurança mostra como é algo complexo. É um trabalho que começa pela polícia militar, segue para civil, ministério público, judiciário e, enfim, o prisional. Quando há uma falha em um desses elos, todo um trabalho é interrompido e precisa recomeçar. É um trabalho complexo. A segurança pública é toda uma engrenagem complexa. E para isso também não existem soluções fáceis, né? Quando se trata de adolescentes, o tempo de reclusão é reduzido, na expectativa que ele possa aprender com os erros. Mas, segundo a polícia militar, essas mesmas pessoas são vistas por eles novamente em outras situações de crimes. Ou seja, é preciso reavaliar a maneira como esse trabalho de ressocialização é feito. Eles não ficam mais do que seis meses presos. Pode ser o pior crime que eles possam ter cometido. Eles não ficam mais do que seis meses apreendidos. Então, é uma situação que a gente tem que ficar de olho, tem que melhorar, né? E temos que realmente alterar tanto a questão legislativa, quanto o entendimento dos nossos aplicadores da legislação. Se a violência aumenta, o trabalho também. Se há mais condenados, as penitenciárias ficam ainda mais lotadas. Mas será que para reverter essa situação, não está na hora de olhar de outra forma a segurança pública? Para que a gente não fique sempre enxugando o gelo e possa evoluir nessa discussão sobre segurança pública, a gente precisa envolver outros setores também, que não só da segurança. Porque essa engrenagem toda que nós comentamos aqui, ela só é acionada quando todo o resto falhou. É mudar lá no alto escalão. É pensar na nossa lei. É isso mesmo, não só cobrar da polícia, mas sim quem vai liberar, quem vai julgar esses criminosos por em liberdade. Se bem que alguns fatos, eles acabam saindo, como foi esse aí. Que esse bandido foi condenado, estava preso, mas fugiu da cadeia e voltou a cometer crime. E nesse caso, acabou dessa forma aí. Fazendo jornalista refém, teve confronto na sequência, comparsa dele que morreu nesse confronto. Enfim, uma grande confusão, colocando a vida de tantas outras pessoas em perigo.